Olá pessoal, salvações de luz aqui em Fala é o Aurion. Seja bem-vindo a esse canal, se inscreva aqui e vamos acompanhar esse vídeo, tá ok? Você sabia que é possível fazer cirurgias etéricas? Mas como assim cirurgias etéricas? Sim, cirurgias. Nós temos nosso corpo físico e nós temos corpos sutis, que são energéticos, estão todos interligados. Então imagine que você tem algum problema em determinado órgão. Você pode trabalhar a energia dos seus corpos sutis próximo àquele órgão e uma vez que você corrija, melhora a energia daquele ponto, a troca de energia entre o corpo físico e os corpos sutis faz com que melhore, corrija e otimize aquele órgão físico, tá? E é claro que você deve consultar seu médico e tudo mais, não quero que você saia desse propósito. Mas você pode utilizar práticas que são totalmente naturais, apenas vibracionais e energéticas e buscar uma melhora em algo que você esteja passando, tá bom? Através de cirurgias e tratamentos etéricos, tá? Você pode, através da conexão com seus mentores, através do seu desenvolvimento energético, buscar fazer esses tratamentos e melhorar algum ponto do seu corpo físico que precise. Alguns exemplos que eu já vi de pessoas que tinham dores em um determinado ponto e que aquilo era algo que ficava há anos, fazia exames e não tinha nenhum tipo de resultado, né? Parecia que estava tudo normal. Mas ao detectar a energia da pessoa, eu percebi que ali os corpos sutis delas tinham brechas, tinham buracos, né? Estavam como se estivessem rasgados. Então aquela troca de energia fazia com que gerasse reações no corpo físico de dor, de incômodo, né? De coisas ali atrapalhando. Uma vez que nós trabalhamos aquele corpo físico, nós conseguimos melhorar a estrutura energética da pessoa e o corpo físico parou de incomodar, de sentir dor, tá? Tem várias coisas que nós utilizamos nesses tratamentos. Nós podemos utilizar cristais mesmo para fazer como se fossem cortes no campo energético, para colar, como se estivessem restaurando, fazendo uma cola, colocando matadura ali nos corpos sutis. Deixando a energia dali melhorar, né? Removendo energias pesadas, fazendo uma varredura, removendo tudo ali de energias negativas. Começando a direcionar, ancorar energias mais qualificadas, buscando uma melhora mais profunda. Você pode fazer clonagem de órgãos, né? Ou seja, clonar os corpos sutis da pessoa, né? Para uma, digamos que uma versão mais otimizada, mais perfeita, né? Baseada em toda a identidade energética da pessoa. Então você pode fazer isso e reacoplar aquele órgão sutil ali no corpo físico, fazendo com que a troca de energia entre os corpos melhore o órgão que está com problema. Enfim, são muitas possibilidades. Isso é algo que pode ser desenvolvido, aprendido. Talvez em algum momento eu venha falar sobre isso, se vocês acharem interessante. Tá? Mas são possibilidades reais. Às vezes até mesmo durante os meus atendimentos, quando eu percebo que há algo assim muito no físico, é algo que eu faço. Já fiz centenas de vezes ou até mais, né? E sempre traz resultados muito bons. Eu já atendi pessoas próximas a mim que estavam em um nível de saúde, com idade avançada e, cara, praticamente qualquer coisa seria impossível fazer. Não poderia participar, fazer uma cirurgia física nem nada. Enfim, durante anos e anos e anos a pessoa teve um bem-estar por causa desses tratamentos que acabavam melhorando todo o corpo físico. E, enfim, fazendo com que ela tivesse uma vitalidade e uma longevidade até maior. Espero que você tenha curtido e um grande abraço pra você e a gente se esbarra aí pelo código. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!